Pedem-nos que simplifiquemos 5x² mais 8x menos 3, mais 2x² menos 7x mais 13x. Na verdade, só temos de combinar termos semelhantes, termos com x elevado ao mesmo expoente. Podemos começar por eliminar estes parênteses. Temos esta expressão e vamos adicioná-la a esta. Os parênteses não alteram a ordem das operações. Vou reescrever sem os parênteses. Temos 5x² mais 8x menos 3, mais 2x², menos, se isto fosse um sinal de menos, teríamos de o distribuir, mas não é. Mais 2x² menos 7x mais 13x. Observemos os diferentes termos. Temos vários graus de x. Comecemos pelos termos de x². Temos 5x² aqui e 2x² aqui. Portanto, 5 vezes algo mais 2 vezes algo dá 7 vezes esse valor, fica 7x². Agora vejamos os termos com x. Temos 8x aqui menos 7x e 13x. Se tivermos 8 de uma coisa e subtrairmos 7 dessa mesma coisa, ficamos com 1 dessa coisa. Se adicionarmos 14, ficamos com 15. 8 menos 7 é 1, mais 13 dá 14. Mais 14x. São estes três termos. 8x menos 7x mais 13x. Por fim, temos menos 3, ou 3 negativo, como queiram, é o único termo constante. Podemos dizer que está multiplicado por x elevado a zero. É um termo constante, não está multiplicado por x. E é o único termo nestas condições. Portanto, fica menos 3. E simplificámos tanto quanto possível. E já está.